Oi, tudo bem? Eu sou Cintia, trabalho com Enneagrama em terapia há 10 anos. Tipo 4 O tipo sensível e retraído, expressivo, dramático, ensimesmado e temperamental. O maior desejo do nosso doce tipo 4 é ser capaz de encontrar a si mesmo e a sua importância como pessoa. É vivenciar e criar uma identidade a partir da sua experiência interior. Encontrar um lugar no mundo, o lugar deles, aquele espaço individual que eles acreditam que só eles podem preencher. Quem poderia se encaixar melhor neste perfil que o nosso artístico Benedict Bridgerton? O tipo 4 é sensível, egocêntrico, criativo e temperamental. E o maior medo que o tipo 4 tem é de ser insignificante. Nunca deixar a sua marca. Benedict busca encontrar-se a si mesmo longe da rodada interminável de festas deslumbrantes que ele frequenta todas as noites. Sensível e charmoso, Benedict sonha em transformar seu hobby artístico em uma carreira completa. E aí, o que você achou? Você concorda? Discorda? Deixe os seus comentários. Mas você tem que dizer qual o teu Enneagrama, tá bom? Beijos! Legendas por David Casaco Gananas 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 Ganano Gananas 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 Legenda Adriana Zanotto